Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim. E vamos aqui ao nosso segundo vídeo do dia, então já peço aquela colaboração pra deixar aquele likezinho, aquela compartilhada, meu patrão. E eis que vamos ver aqui muitas novidades de Mobile Legends que surgiu hoje, mas eu quero começar logo com uma notícia ininarravelmente foderosa, né? Eu acho que essa é a definição do negócio. Eu estou aqui no canal do Elgin, ou do Elgin, enfim, é um canal bem grande, e ele fez um resumo de uma conferência do Mobile Legends que teve. Nessa conferência falaram sobre a nova inguina do Mobile Legends, que pra quem não sabe ele vai aprimorar o gráfico, tá ligado? Falou sobre aqui ó, Esports National Qualifier. E aí foram selecionados esses países, e aquele ali que é meio verde e amarelo, aquele que é todo colorido ali, é o Brasil pra quem não sabe, meu patrão. Então, aparentemente o Brasil sim terá vagas para as qualificatórias aí de eventualmente um mundial, ou algo relacionado a Esports do Mobile Legends. Então, pode ser um mundial, ou pode ser algum campeonato bem interessante, mas enfim, o Brasil vai ter vaga e isso é muito legal, cara. Nesse evento também teve algumas coisinhas legais, por exemplo, aqui ó, vai ter um novo Squad, né? Já teve Squad Saber, teve Squad Venom, e agora vai ter o Mr. Squad. Aparentemente, cara, se você visualizar com seus olhos e eu com o meu, e nós tentar tirar algo do vídeo, acho eu que esse é o Herit, que parece muito, deixa eu tentar dar uma aumentada aqui. O Herit, parece muito o Herit. Esse daqui parece o Alucard, tá ligado? Assim, do jeito que ele tá em pé, pá, tá ligado? A espadinha. Esse daqui parece o Tigreal, porque ele é grandão, tem uma espada e um escudo, é porque não tá dando pra vocês verem, mas no momento do vídeo dá pra ver que é um escudo. Então, parece muito com o Tigreal, ou o Tigreal, enfim, Herit, Alucard. Granger, né? Porque tem essa pistola, pá, pode ser o Clint, mas eu vou apostar que é o Granger, porque o Granger vende muita skin, sabe? Muita skin não, ele é um herói novo, é roubado, então ele tem chance de vender muita skin. E essa heroína aqui, que eu não entendi direito, ela tem uma Zazinha, eu pensei que poderia ser a Rafaela, mas a Rafaela já foi de Squid Saber, então eu não acredito que seja ela não, cara. Tem uma espadinha, pode ser a Freya, tem uma Zazinha, então pode ser a Freya, né, cara? Pensei eu. Não sei, mas enfim, é bem interessante, né? Apresentou uns novos heróis, mas aí alguns a gente já sabe. Eu acho que não é algo tão interessante pra falar nesse vídeo aqui. Deixa eu ver se teve outra coisa interessante, cara. Ah, uns cosplay, uns negócios assim, meu besta, sobre o novo gráfico, novo menu, essas coisas. Não teve lá grandes coisas assim, mas você pode ficar vendo, ó. O mais interessante aí foi basicamente isso, beleza? Agora, meus chefios, eu quero ver com vocês aqui as novas skins que estão pra lançar ainda esse mês e no mês que vem. E vamos começar aqui, ó, pela skin da Fanezinha. Vai ser uma skin Elite. Cara, é uma skin Elite, mas pode mudar, galera. Teu lançamento pode mudar e eu não duvide, eu não duvide não, eu não duvido que eles mudam pra especial, cara. Porque normalmente essas skins de evento, né, como essas daqui é skin de verão, se eu não me engano. De verão, não. É de verão? Ah, sei lá, velho. Mas enfim, normalmente quando é skin de Natal, skin de verão, de dia dos namorados, normalmente é sempre especial, tá ligado? E agora estão falando que Elite, rapaz, mas eu duvido. Mas enfim, eu não gosto meio da Fanezinha, eu acho ela uma personagem muito talanguinha, tá ligado? E eu achei... Ela tá bastante coloridinha, mas eu achei essa roupinha zoadaça, a poupa da bundinha dela aqui. Já já eu acho que vão tampar isso. Tá bonitinha, né, cara? Mas eu não curti muito, mano. Ah, sei lá, velho. Ela é muito calanga, tá ligado? Aí se eu comprar skin de uma personagem mó calanga, mano. Eu não curti muito. Os efeitos de água, né? Interessante. O cabo, o cabo tá legal, isso daí eu admito. O cabo tá melhor que a da skin épica, tá ligado? A skin épica foi um bicho, mano. A ult, né, como vocês podem ver, a ult é meio simplesinha. Os efeitos... É bem pra quem gosta mesmo. Vocês curtem, tá bom, né? A opinião de cada um. Beleza. Do Claudinho também, da mesma temática aí, né? Mesmo tema. É, eu não sei o que dizer. A da Fony eu acho que dá até pra comprar agora. Agora essa daqui, meu irmão. Essa é muito feia, mano. Além dele tá com toda essa aparência de Ken, tá ligado? Do Ken da Barbie, mano. Olha as costas dele como tá horrível. Esse short de tiozão dele, nem sei o que é isso. Mas tá horrível. E aqui tá horrível também, essa boia nas costas, né? A única coisa que tá legal dessa skin aqui é o Dexter, né? O macaquinho. E a arma, né? A arma tá interessante porque é uma arminha d'água, pá. O efeito do tirinho tá legal. Eu achei bacana. Esse efeito da 1 aí tá bacana também. O efeito do cloninho tá legal também. E a última eu já achei mais ou menos, achei... Normalmente os efeitos do cloninho não são lá grandes coisas, né? Nem da skin é tão curto. Eu acho bom, eu achei bom. Só isso, sabe? Eu achei melhor que isso não. Essa daqui agora é a skin da Shang. Vai ser elite. Eu achei essa skin bem zoada. Vocês podem ver, basicamente, ela tem um chifre e um rabinho. Mas, de resto, é skin normal com outra coloração. Achei zoadaço. Ela tá mil anos aí pra ter uma skin quando vem essa coisa, viu? Não curti muito os efeitos. Eu achei bem, mais ou menos. Tá com uma cara bem de skin elite vagabunda, tá ligado? Mas, obviamente, é minha opinião. Vai de cada um. É isso aí, velho. Se você achou o máximo, só vale o patrão. Skinzinha do Cho, mano. O Cho vai ter outra skin. Essa skin vai ser membro estrela ali. Tá como especial, mas já foi confirmado. Esse é o membro estrela do mês que vem. Ela parece ser bem legal, né, mano? Ela parece ser bem legal e tal, mas... Só parece mesmo, galera. Parece ser bem legal. É um estilo meio punk e meio... É um estilo punk e meio... Meio... Muito caracterizado. Muito... É um estilo punk... Eu não sei dizer... Punk pop, mano. Não é um punk rock, tá ligado? É um estilo meio punk pop chinês, japonês, não sei. Cara, eu achei legal, mano. Achei legal, mas... Essas perninhas de candango dele aqui tá horrível. De emo, tá ligado? Esse cabelinho do Neymar com... Sei lá, velho. Eu não curti muito. E dentro da partida eu achei horrível. Olha essa perninha de calango dele. E os efeitos também. Parece que nem tem efeito, mano. Eu achei uma das skins mais zoadas do show, velho. Eu acho que as skins simples dele spawn é mais legal, velho. É... É de cada um, né, galera? Eu achei que não tem efeito nenhum, praticamente. Não é assim. Dá pra usar, tá ligado? É, não curti. Não curti. É de cada um. É de cada um. Eu não curti isso não, meu pai. Agora, essa é a Zeke, hein? Essa skin aqui. Ali tá a Elite, galera. Mas já foi confirmada. Ela vai ser a skin épica do mês que vem. O Rano. Uma pegada bem de videogame. Ela tá muito bonita. E dentro do jogo ela tá até mais legal, mano. Aí, ó. Tá bem legalzinha. Vai ser skin épica, né, mano? Aí vai indicar também de comprar ou não. O Rano não é um lá dos personagens mais famosos que tem, né, velho. Apesar que eu acho ele um bom tanque. Um bom segundo tanque, sabe? Só pra incomodar mesmo. Ele tanca bastante. Ele é bem legal, mano. Ele é legal, mano. Em geral, eu acho que ele é legal. Da hora dele é que ele tem um tempo de recarga baixa. Então, você vai usar os efeitos da skin direto. Como você pode ver, os efeitos da skin tá bastante... Bastante videogame na época dos anos 80, 90, menos ou menos. 90 não, é? Mas anos 80, 70. Aquela coisa bem de arcade, de fliperama. Aqui dos joguinhos de espaçonave, tetris. Tá com os efeitos bem legais. Aí, quando ele ouve, vai ficar esse efeito muito bacana. Adorei essa skin, né? Mas, assim, comprar skin épica, né? Pra quem não sabe, é de 3.000 ou 4.500 diamantes. Vai uma grana boa. E o chato é que no futuro tem como pegar elas de forma mais barata. Por isso que eu não compro mais skin épica, mano. Prefiro guardar e comprar no final do ano aquele spec que vem bem mais barato. A skin do Tammus, Elite, louca demais. Acho que deve ser uma das mais legais. Liquid Fire. Muito louco, uma pegada meio de Aquaman, sei lá, mano. Uma pegada de bicho do mar, hein, mano. E dentro do game, ela ficou muito massa. Essa daqui é uma Elite que vale a pena, hein, mano. Achei top. Os efeitos estão regulares. Mas tá válido ainda, vai. A 1 ficou bem legal. Eu acho essa coloração bem legal, sabe? Uma coloração mais, tipo, cor bebê, assim. Tipo, azul bebê, uma alzinha e pá. Ficou bem legal, mano. Achei skin muito massa. Essa cauda ficou louca demais. Curti, na moral. Essa provavelmente eu vou pegar, mano. Eu vou pegar o Meme Estrela também. Porque atualmente eu venho pegando os Meme Estrela. Mas não curti o Adulishow, não. Agora, essa daqui eu vou pegar com gosto, mano. Essa do... Do Thanos. Essa daqui eu achei legal também. Mas eu achei muito estranha. Porque você olhando o Belerik assim. Ele parece que tá todo imponente. Todo grandão, né? Ele parece que tá bem louco. Mas aí quando vai virar... Se luta só. Quando vira... Bichão cotoco, mano. Parece um anão em rede social, tá ligado? É basicamente um anão do Tinder, mano. Bate foto, pá, pá, pá. Quando a mina chega lá é um anão, tá ligado? Mas a skin é bonita. Muda ele totalmente. Dentro do game também eu achei legal. Os efeitos eu achei legais. E eu vou deixar, né? Esse vídeo aqui eu peguei no canal de um dos moderadores do Mobile Legends. Eu vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link na descrição também. Do evento que teve. O resumo lá do canal do Elgin. Do Elgin Firmeza. Se você quiser assistir lá tudo. Fique à vontade, mano. Aqui eu tô dando bastante um resumo mesmo. Os efeitos ali. Joga uma raiz bem legal. Esse efeito tá legalzinho também. É o Belek, né, mano? Não é isso que vai vender moe. É pra quem curte mesmo, né? É uma personagenzinha nova. Bem legalzinha. Ela tem cara de... De meio doida. Eu não sei como ela funciona ainda. Eu não testei. Mas tá legalzinha, né? Tá legalzinha, tá legalzinha. Skin normal, então eu acho que não vale a pena a gente ficar focando. Ela tem skin normalzinha. Skin do Lapo. Eu achei... Eu quero que vocês reparem uma coisa. Aqui no menu, se vocês repararem... O Lapo brilha. O peito dele... Essas linhas que ele tem aqui, ó. Elas brilham. Ficou vendo? E dentro do game não brilha, cara. Eu achei isso muito zoado. Eu acho que as espadas deveriam brilhar também. Porque ele, aparentemente... Ah lá, Vulcan, tá vendo? Eu ia falar que ele tá meio magma, né? E eu acho que ele deveria flamejar. Brilhar. Ser mais reluzente, né? Uma skin elite. É uma skin especial. E dentro do jogo, cara. Eu achei... É porque em vídeo, né? Cai muita qualidade. Então, talvez em game ela vai ser mais legal. Mas eu, particularmente, não curti. Achei a coloração meio estranha. Eu achei que ele tinha que brilhar mais. Meio largo mesmo. Ou pelo menos quando ele ultasse, sabe? E não. Então, eu não gostei muito não, mano. Ele vai ultar. A ult tá legalzinha. Mas, basicamente, não muda nada, né? Ele mudou de cor? Não, não mudou. É, eu não gostei. É bem pra quem curte lá. Eu acho que a skin... A outra skin elite dele eu acho mais legal ainda. Aquele que fica meio soldado romano, né? Mas, pra quem tá enjoado de usar aquela skin, é uma boa opção, né? Pra dar uma variada. Mas, gostar mesmo. Não gostei. Eu achei que todas as skins estão bem... Regulares, sabe? Eu não sei. Eu não curti tanto. Esse aqui é o novo herói, que é a skinzinha simples dele, né? Esse herói que vai ser muito chato. Vai ser um tanque soldado. E eu acho que ele... Eu vou até fazer um vídeo sobre ele, cara. Ele vai lançar no começo do mês que vem. E ele é um tanque muito chato. Eu acho que ele com a Kimi vai ser brabíssimo, cara. A skin dele é simplesinha. Só muda de cor mesmo. Ah! Aqui jazes uma skin top, mano. Skin de leão do Badang, velho. Essa provavelmente eu vou pegar, porque o meu signo é de leão. E o Badang, mano. Sensacional, mano. As skins do Zodiac normalmente são sempre tops. Com os efeitos tops. Mas, mano. Olha esse Super Saiyan 3 Blow, tá ligado? Com os efeitos zicão, cara. Olha ele lançando esses Hadouken. Nossa! Tá muito top. Não parece um Hadouken, mano? Olha, tá igualzinho Hadouken, mano. Tá muito top. E o Badang, pra quem não sabe, ele vai sofrer um buff. Ele vai ficar um pouquinho melhor. Mas não é grande coisa não. Mas vai ficar um pouquinho melhor, mano. Mas a skin eu achei sensacional. Tomara que o Badang fique melhorzinho, né? Ele é um herói muito ruim mesmo. Ele é um herói muito dependente da ult. Então, é complicado, né? Mas aí um monte de Hadouken. Parece um meteoro de Pegasus também, né? Pra se a gente for ver bem. Essa coloração. Essa daqui eu achei sensacional. Acho que eu vou pegar essa do show e a do tamo-se pá. Que eu curti bastante essas três. Muito, muito legal. Muito legal. Basicamente, essa daqui é a última skin, né, cara? Deixa eu tentar abrir um Instagram aqui rapidinho. aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tem as datas. Vamos ver isso aqui. Tem as datas. Não, não tem. Beleza. Ah, são as entradas das novas skins, né? E vai falando aí nos comentários o que vocês acharam, cara. Aqui eu achei legal, ó. Vai ser as novas skins do The King of Finder. Então vai ser Aurora, Dyroth e Gussion, mano. O Gussion, que a gente pensava que ia ser o Kill, não vai ser. Vai ser o K. E eu achei bem mais louco. Combina mesmo com ele. Tanto o cabelo, tudo assim. Cara, muito louco. Eu não gosto tanto do Kill assim. Eu acho da hora aquela jaqueta clássica dele. Mas, enfim. Vai ser o K, que é muito louco. Ah, vou colocar K-Koff. Toma aí. Ah, é muito louco. Acho que combina bem mais, né? Eu espero que seja esse estilo mais... Hum, essa daqui, assim. Vai ser bem legal. Com óculos, né? Vai ser muito show de bola em o K. É mais... Ah, os personagens do Koff são muito estilosos. Não sei dizer se é mais estiloso do que o Kill ou tal. Mas, enfim, curti bastante. A Aurora vai ser a Kula, né? Pra quem não sabe, a Kula também é bem legal. Muito legal. Ela é muito top, vai. A Aurora vai ficar zica demais, cara. Muito zica. E o Diret vai ser esse personagem que eu não lembro o nome, cara. Será que tem aqui? Eu esqueci, velho. Aqui, ó. O Oro... O Diret vai ser o Iori... Orochi, será? Ué. Iori, o que mesmo? Orochi. Iori, Orochi. Não, não tem nada a ver. Ah, com esse daqui, não. Não tem nada a ver, não. Eu nem acho tão legal assim. Tomara que não seja, não. Acho que nem... Porque não tá com sacola. Eu esqueci o nome dos personagens. Na verdade, eu já tinha visto o nome. Alguém tinha dito em algum lugar. Os caras tão pedindo o Tadort ser grátis. Mas a grátis, aparentemente, galera, vai ser a da Kula, firmeza. Ah, aqui, o Orochi. Ah, é o Cris, é verdade. Aquele do... Vamos ver. O parmer do lembro. Aí, é esse mesmo, pô. O Funtime. Aí. É... É... É só quem curte, né? Eu... Não gosto muito, não. Ah, aqui, ele com carinha de mauzinho. Creio eu que vai ser esse, né? O que vocês acham, rapaz? Olha o bicho com cara de capiroto. Não curti tanto. Não curti tanto. Esse daqui é o que eu achei, mais ou menos. Não gosto meio desse personagem. Tanto que eu nem lembrava dele. Agora, esse é muito louco. E a Kula também. Então, basicamente, isso daqui eu queria mostrar pra vocês. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Então, e até uma próxima aí. Valeu, cara. Lá pra mais tarde eu vou fazer live. Então, pô lá na live. Tanto no YouTube, quanto no Steamcraft. Ouviram uma musiquinha da boa, meu patrão. Fui.